A marca X-Cult surge que quando eu comprei este negócio ao Alvinho, ao Álvaro, o Álvaro não me quis vender a marca Energia Tropical. Eu comprei este negócio porque era a Energia Tropical, porque era um negócio que como toda a gente sabe era uma loja com muitos clientes, toda a gente conhecia a Energia Tropical. O Josa sabe que é uma 6x2, round squash, com a largura. A fibra, estás a ver? A fibra aqui, é chamada o Freelab, e ela quando está fibrada em cima fica assim, agora neste estágio, eu levo o hotcoat e a prancha fica pronta. Prazer... Prazer... Obrigado.